Terror na mansão. Hora do terror Mirabilândia. E a gente chegou agora aqui na hora do terror do Mirabilândia e a gente vai mostrar pra vocês algumas coisas. A gente vai mostrar os bastidores lá, a gente vai mostrar os carros, a gente vai mostrar os núcleos. E é isso que aí a gente vai ver hoje. Lidiane não veio, quem veio foi a substituta. Pauliana, que herói! Não é uma substituta não, né? Mas aí serve. Dá pra tapear. Agora a gente vai mostrar aqui, ó. Estão montando ainda a parte de cima lá da mansão. Estão colocando lá o tetozinho, ó, que ainda não está colocado. Porque a gente é muito precipitado, a gente vem antes. O pessoal já está fazendo fila porque brasileiros amam a fila. Aí estão fazendo uma fila já lá no calabouço. Pelo menos no laboratório não tem ninguém fazendo fila ainda não. E o interessante é que o pessoal fura a fila, né? Brasileiro adora uma fila, mas adora furar também. Faz três anos que a gente está esperando a hora do terror desse ano, né? E 2022 vai ter. Vamos, vamos, termina logo que eu estou querendo olhar. Porque a gente vai entrar pra conhecer os trecos lá dentro. Mas pela demora que eu estou vendo ali, eu acho que a gente vai entrar amanhã. Eu ia ajudar, né? Mas aí... Isso, mais pra cá. Isso, desse lado aqui. Mais pra cá. Bota mais alto isso aí. Isso, mais pra esquerda. Tem que morar assim, né? É, eu que mando. Rápido com isso que está muito devagar. Meu Deus, o pessoal está lá atrás, olhando pra mim. Estou com vergonha. Vergonha? Quem é onha? Quem é onha? Quatro, três, dois, dois. Eu vou demitir essa equipe toda. Todo mundo aí. Porque faz meia hora que eu estou esperando ele colocar esse negócio aí. Menino, essa mansão é porreta. Quando a gente chegou, esse negócio estava no chão ainda aqui. Deu uma fofocadinha. Um minuto. E eles colocaram o negócio ali. Vão ter que tirar. Vão ter que tirar. Porque eu não gravei. Eu não autorizei eles colocarem esse negócio antes de eu gravar. Inclusive, já vou pedir pra ele aqui. Vamos lá. Isso, isso. Puxa a cueca dele assim. Estava eu ali no meio do povo e esqueci. O pessoal já estava subindo aqui na escada e eu aqui fiquei de besta. Vocês gravam pro YouTube, né? É, pro canal Big Space. Ah, eu assisto. Ai, que legal. Olha ali atrás, ó. O pessoal está chegando aqui aos poucos. Porque está prestes a começar o babado. Aí a gente vai gravar aqui esse vlog pra vocês. Pra mostrar esses babados tudo de perto. Olha, esse pessoal aqui são o pessoal que comprou a pulseira VIP pra poder entrar com antecedência e conhecer o palco antes de todo mundo. E olha ali a multidão que vai começar a gritar e vai correr e derrubar todo mundo daqui a pouco. Ai, meu Deus. Deixa eu ir embora daqui. Quer me matar? O pessoal aqui embaixo que comprou a pulseira VIP pra poder entrar com antecedência. Conhecer o palco e conhecer o carro. Entrada do carro da família Adams também. E aqui atrás, claro, estão assim, ajustando. Eu já estou vendo uma bruxa ali. Estão ajustando ainda o cenário e fazendo umas passagens de palco. E aí está todo mundo aqui já empolgado. Todo mundo querendo saber o que é que tem atrás desse portão. E a gente também está empolgado, né? Eu só não quero cair aqui porque eu estou olhando pra baixo. Olha, olha. É muita curiosidade. É muita curiosidade. É muita emoção. É muita emoção. E o público lá embaixo está fervendo ali, ó. De curiosidade. Olha lá. O pessoal todo curioso. Vamos ver, vamos ver. Vamos fotucar. Olha aquela mulher aqui. Gostei. Rolou uma gritaria aqui. O pessoal já estava desesperado. Pauliana já regou, já vai embora. Me abandonou. Meu Deus. E eu estou aqui. É muito fio aqui ali. Olha, e eu estou aqui. Curioso. Daqui a pouco eu levo uma tapa do celular aqui. Olhão. E vamos lá, empolgado. Eu já estou gravando. Não sei nem se pode, mas eu já estou gravando. Invadindo a privacidade da mansão. Olha, gente. Que bonito. Olha que família felizaça. Olha, deixa eu ir até ele aqui. Eu espero que ele... Olá. Concordo com tudo que você falou. Ah, eu achei ele ótimo. Olá, tudo bom? Também achei. Eu achei isso. Estou subindo. Não sei nem se pode subir, mas estou subindo. Olha que lindo. Gente, que bacana. Adorei sua maquiagem. E qual é o teu personagem? Então, estou com o cosplay de mim mesma e da minha mãe. Ai, parabéns. Adorei a maquiagem da senhora tão linda. Ai, que lindo. Gente. Olá, tudo bom? Eu concordo com tudo isso. Adorei sua coroa. Ai, meu Deus. Ela está enfocada agora que eu vi. Ai, que lindo. Adorei. Ai, você usa bons produtos no cabelo que eu estou vendo. Está muito seduto. Brilhoso. Adorei. Olha, adorei esses olhos, gente. Que linda. Meu Deus, eu adorei essa maquiagem. O medo é de chegar perto dele. Ai. Olha, gente, essa make. Chorem na make. Adorei. Estou na hora de começar o terror. Esperei muito tempo. Olha ele. Adorei. Nossa. Perfeito, hein? Dá medo mesmo olhar para ele. Olha muito para não levar uma porrada aqui. Olha o outro lá. Está sentado. Está bem discreto. Aqui embaixo está o pessoal entrando. Ai, que susto de novo. O pessoal está entrando aqui. Está todo mundo empolgado para ser VIP, para entrar dentro do castelo. E é isso, minha gente. Agora prometeram um carro. Vai rolar o carro, produção? Olha, a Cleo está ali. E ela está agoniada, que hoje é dia de agonia. Pois é, né? É cansada, é exausta. Mas, porém, feliz com esse novo filho que nasce aí. E, com certeza, trazendo muito sucesso. Porque a nossa família é sucesso. Avalou. E eu sei que o ensaio ontem foi tarde. Hoje é a preparação de tudo. Está muito ansiosa. Demais, demais. E ainda ver o nosso parque super lotado. Reconhecimento do público. Então, para mim, a preparação batendo forte. E já muito realizada. Mas, deixando um recado. O nosso espetáculo continua e você pode vir. Então, vem conosco. Vem curtir a Hora do Terror só aqui no Mirabilândia. O melhor espetáculo do Norte e Nordeste ao ar livre em terror. E é isso aí. Parabéns. Vou estar ali embaixo empolgado. Olha aqui. Dá um... Um 360 pela metade aqui para vocês verem. E estou aqui, ansioso. Vamos embora. Adoro aquele personagem ali. O Chacal. E olha lá. Não dá para ver nada. Está tudo escuro. Mas, olha lá o pessoal. O pessoal totalmente empolgado aqui. Olha o mar de gente, meu Deus. Esperando o espetáculo começar. Bora ver. Vou para algum lugar ali mais longe. Para dar para vocês verem também. Vamos embora. Vamos embora. Para dar para casa. Não aguentava mais toda aquela felicidade dos humanos. Então, vai doxo. E vem voltarmos. Estão todos aí. Cuidado, tropeço. Desçam, crianças. Apreciem. Estamos em nossa mansão. Vem. Deixe-me fazer as honras. Infeliz, querida. Sim, então, minha irmã. Que noite adorável. Estava com saudades do meu precioso caldeirão. Meus livros. Meus livros. Nossa, não são. Vamos acordar os mortos. Para isso, preciso das minhas coisinhas. Cadê vocês? As marras eu desfaço. Pé de cabra. Dinamite. Passeio. Passeio. Veneno. Não precisava de tudo isso. Temos em casa. Crianças, isso nunca é demais. Esqueceram que em nosso calabouço, vocês deixaram tudo isso e muito mais. Vamos. Entregue tudo isso ao tio de vocês. Acabamos de chegar e temos muito a fazer. Tropeço. Preciso que organize tudo, pois em breve estaríamos recebendo nossos amigos para o grande banquete. Sim, pode deixar. Vou começar ajudando a vovó com o que ela me pediu. Parejando e levando os objetos da mansão. Precisamos de tocar todos os fantasmas para estar junto conosco nesta sexta-feira 13. Muitos celebrados. Nesta sexta-feira 13. Muitos celebrados. Muitos celebrados. A F ono. Não. 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 Obrigado.